Bom dia a todos, estou muito satisfeito de estar aqui e um pouco emocionado porque esses momentos, não só este momento, mas esse período que nós estamos vivendo, faz com que a gente acabe sem querer ou querendo ativando a memória. E vem coisas boas e vem coisas ruins, e eu não sou muito de fazer esse exercício do passado, de modo que ao fazê-lo ultimamente isso tem sido uma experiência, digamos assim, forte. Eu acho, a impressão que eu tenho é que aqui há um cruzamento de duas coisas, quer dizer, um é a ditadura e outra coisa é a vida do museu. E a questão é o cruzamento entre uma coisa e outra, é difícil fazer esse cruzamento porque muita coisa, de certa maneira, fica de fora. Então, escolher o que dizer. O que eu imaginei, pensando nas novas gerações, nos alunos atuais, mas talvez até nos ex-alunos mais recentes, inclusive alguns dos nossos professores mais jovens, é que você deveria tentar passar uma ideia concreta de como é que era a vida da gente nessa instituição, nessa época. Porque também, quando se faz o exercício, que é absolutamente fundamental, da denúncia dos horrores, eu imagino que para as novas gerações deve ocorrer a questão, bom, mas como é que vocês viviam, afinal? Porque havia uma instituição, as coisas aconteciam de alguma maneira. Então, eu acho que há um certo paradoxo aí, que eu não tenho uma resposta total para isso até hoje, mas eu acho que um certo exercício de tentar pensar como é que era esse paradoxo, eu acho que pode ser interessante. Como eu sou o primeiro a falar, eu acho que eu vou ficar mais numa certa contextualização, entre aspas, e eu acho que o seguinte poderão aprofundar, sobretudo, essa parte da pesquisa e do trabalho de campo. Eu acho que vale a pena, talvez, começar pensando quem eram essas pessoas, como nós. E isso aqui, o título fala em depoimento. Então, eu acho que um ponto de partida vai ter que necessariamente ter alguma coisa de pessoal, pessoal, mas pretendendo que isso de pessoal não seja estritamente pessoal. Então, eu acho que um exemplo de que tipo de gente era essa que acabou aqui, pode ser, digamos assim, a turma da qual eu e Moacir fazemos parte. Nós fomos alunos da mesma turma, na antiga Escola de Sociologia e Política da PUC. Escola de Sociologia e da PUC, que deu muitos alunos, dentre os primeiros alunos aqui para o programa, e vários que se transformaram depois em professores desse programa. Além de mim, do Moacir, a Lígia, o Zé Sérgio, a Frânio, o João, o Eduardo, mais alguém? Acho que é isso, não é? Mas já está suficiente, não é? Em termos assim de turma inicial. Então, de fato... Sim. Os alunos que... Ah, sim, que viraram professores em outros lugares. Mas eu digo do próprio PPGAS, para concentrar um pouco. Além disso, muitos dos alunos. Então, isso tem alguma coisa a ver com o que era a própria PUC. Então, talvez valesse a ver, apenas falar com pré-história, do que era o ambiente da PUC nesta época. 61 a 64. De certa maneira, um privilégio. Nós entramos com a renúncia do Jânio e a luta pela posse do Jango, e saímos com o golpe militar. Então, foi um período muito intenso. Para mim, que vinha de uma... Vinha meu passado anterior a esse, era aluno de colégio militar, e de uma família de militares, realmente foi uma alfabetização política esse período. Ao contrário, por exemplo, do Moacir, que já tinha uma experiência política que eu não tinha. Eu aprendi muito, inclusive com pessoas como o Moacir. Eu acho que isso é importante. O meu batismo político foi o episódio da renúncia do Jânio, e a questão da posse do Jango. Eu e o Moacir já estávamos juntos nesta época, fazendo diabruras, digamos assim. E foi assim que começou a minha vida política. Eu acho que isso é... Para mim é muito forte. Esse período realmente foi um período muito forte. E a PUC era, nessa época, um centro de debate importante. Lá tinha muita força a chamada JUC, Juventude Universitária Católica, que daria origem à AP, a Ação Popular, que depois passou por várias transformações, mas cuja origem tem a ver com esse caldo de cultura de esquerda católica. Havia um debate muito forte também de esquerda católica, e havia um existencialismo católico, havia uma série de coisas acontecendo nesta época. E o Diretório Central dos Estudantes era um foco de discussão política muito importante nessa época. O presidente do DCE, quando nós entramos, era o Aldo Arantes, que depois, então, veio a ter uma história na AP, e uma história política, inclusive, como deputado. E eu me lembro que o primeiro seminário, uma discussão política mais ampla que eu assisti, nesse primeiro ano, foi uma série de mesas redondas com o pessoal do ISEB, que foi convidado para falar lá. E, para mim, tudo isso era um aprendizado muito grande. Eu acredito que eu aprendi na sala de aula, mas talvez eu tenha aprendido mais fora da sala de aula, nesse período. Foi realmente um período muito importante. Em 1964, nós estávamos lá, e aí foi aquela polarização interna na universidade, entre a engenharia, onde estava o Pedro Celestino, que está aqui presente, mas que, para nós, era basicamente o reduto da direita, o Pedro era das raras exceções, em contrário, e a pessoal da sociologia, que realmente representava a esquerda, e, de fato, chegamos até a depredação do diretório, e coisas desse gênero assim. Nossa turma se formou em dezembro de 1964, e já se formou de uma maneira desafiadora, dando o nome da turma, foi a turma Florestan Fernandes, eu fui orador desta turma, gostado que eu, ao contrário do Gilberto, não guardo essas coisas, o Gilberto guarda o discurso dele na formatura do CAP, e eu não consigo encontrar esse meu discurso dessa turma. O Florestan, que não foi, mandou um texto que depois foi publicado em um dos livros dele. Então, foi essa experiência muito forte. Terminado em 1964, uma das coisas que talvez seja até difícil para vocês imaginarem hoje, não havia uma pós-graduação disponível, nós ficamos mais ou menos soltos por aí. Eu e Moacir trabalhamos como estagiários no Centro Latino-Americano de Pesquisa e Ciências Sociais, que é outra instituição que tem a ver com essa história inicial do programa, depois valeria a pena falar mais sobre isso, mas isso porque nós éramos alunos do professor Manuel Dieg Júnior, que nos levou para lá, e aí houve um momento, então, que nós nos dividimos, porque o Dieg ofereceu duas bolsas, não me lembro mais qual era a origem, para ir para a França, e eu não quis ir naquele momento, e o Moacir foi. Mas, antes disso, eu acho que ainda tivemos, continuamos a ter uma vida, digamos assim, entre 1964 e 1968. 1968 é outra data também, que junta coisas, porque junta para nós aqui, para os assuntos que nos trazem aqui hoje. A criação do programa, o programa inicia suas atividades, formalmente no segundo semestre de 1968, e tudo o que aconteceu politicamente também em 1968. Nesse período de 1964 a 1968, nós continuamos, embora já fora da universidade, e sem uma pós-graduação naquele momento, as nossas, digamos, diabruras políticas, isso aí também eu acho que é interessante, eu acho que pouca coisa tem sido dita até hoje, a respeito de quais foram as resistências iniciais ao golpe militar, e eu acho que houve uma série de resistências interessantes, que estão pouco documentadas, e que de alguma maneira nós participamos. Já então acompanhados os nossos irmãos caçulas, tanto o Moacir quanto eu, e assim a coisa foi. No meu caso, a partir do centro latino-americano e do Diegues, eu me tornei assistente do Diegues na própria PUC, foi assim que eu, então, que houve a opção pela antropologia, foi um pouco gratuita para mim, porque poderia ter ido para outra área das ciências sociais, mas o convite do professor Diegues para que eu fosse seu assistente é que iniciou a minha trajetória na antropologia. E a partir daí, a leitura do Índio e o Mundo dos Brancos e o contato com o Roberto, que já frequentava esse centro latino-americano, fez com que ele viesse a me convidar para vir a ser auxiliar de pesquisa dele aqui no museu, no tempo em que se falava em divisão de antropologia, não departamento de antropologia, e isso foi anterior à criação do programa. Giralda também, acho que chegou mais ou menos por essa época, não me lembro bem, foi um pouco mais tarde. Mas, então, eu já estava aqui, digamos assim, nessa época da pré-história do programa. E, por isso, eu assisti às negociações que aconteceram para a constituição deste programa. Inclusive, por vezes, ajudando como intérprete o Roberto Cardoso, que não era muito proficiente no inglês nesta época, então eu tinha um pouco esse papel nos contatos com a Fundação Fó, que é outro elemento, então, importante. E aí eu queria chamar a atenção como é que, isso que eu disse antes, como é que essa vida, em que vocês estavam no regime militar, que tanto se fala, e das torturas e tudo, e, ao mesmo tempo, estavam criando instituição. Eu acho que essa complexidade é que eu acho que é de ser difícil para as novas gerações entenderem, inclusive porque, às vezes, os depoimentos que se fazem sobre esse período acabam se tornando um pouco simplificadores também, não passam essa complexidade toda. Dentre essas complexidades está, por exemplo, essa relação com a Fundação Fó, que realmente foi crucial para a constituição desse programa, porque, nesta época, a universidade, nossa querida UFRJ, e, às vezes, nos papéis, ainda aparecia como Universidade do Brasil, não tinha sensibilidade para a pós-graduação. E este Museu Nacional, muito menos. Aqui não havia aluno, aqui neste museu, quando eu cheguei aqui, não havia isso. Essas massas de estudantes que hoje percorrem o museu de um lado para o outro é uma coisa desconhecida. Então, essa ideia da constituição de uma pós-graduação era uma ideia, até certo ponto, um pouco estranha na época para a rotina universitária. Então, só mesmo através do apoio da Fundação Fó é que foi possível iniciar isso. E o Roberto Cardoso, que foi o grande articulador, que começou a articular. Fundação Fó, Centro Latino-Americano, Universidade de Harvard, e assim as coisas foram indo. Eu espero que a Estela, que é biógrafa do Roberto, nos fale um pouco a respeito disso, porque eu acho que é uma figura-chave realmente para nós, este fundador do programa, o Roberto Cardoso de Oliveira. Que, por sua vez, eu acho que é isso também que é interessante, que nem sempre é falado, faz parte dessa esquizofrenia que nós vivíamos, o Roberto tinha uma trajetória política importante, que tinha sido vivida basicamente em São Paulo, mas pelo que me disse o Luiz Roberto, filho dele, teve os seus segmentos aqui. Inclusive grupos de estudo. Uma coisa que eu me lembro, a história do grupo de estudo, de certa maneira, emulava o grupo de leitura do Capital, que era formado pelo Fernando Henrique, o Iane, essa turma toda em São Paulo, eles aqui tinham um grupo com o Maurício Vias de Queiroz, que é uma figura também desta época, e que eu acho que é importante a gente lembrar. Gente como o Maurício, não me lembro se é a Estela, não sei se a Estela estava nesse grupo, fazia um estudo, mas se não me engano, o contraponto, a leitura do Capital que se fazia em São Paulo, é a leitura dos textos de juventude de Marx. Eu acho que, não é? Alguma coisa nessa direção, não sei se a Estela poderá... Como? Marx contra Marx. Então tinha isso. Eu acho que outra coisa, então, que é importante também formar, essa ideia da pós-graduação, evidentemente, não era só aqui. Quer dizer, isso aí tem a ver com um movimento no sentido dessa constituição, dessa nova pós-graduação, porque antes pós-graduação para nós era só o que acontecia na USP. O sujeito fazia um doutorado na USP, que levava 10 anos, coisa desse tipo. Aliás, o Roberto, quando eu entrei aqui, eu entrei aqui em 1966. O Roberto ainda não tinha o seu doutorado. Eu assistia ao final do doutorado dele a defesa sob a orientação do próprio Florestan. Então, Florestan é uma figura que, de certa maneira, eu acho que ronda isso tudo. E que eu acho que, de alguma maneira, era um padrão para o Roberto. Esse padrão, isso acho que é outra coisa que é interessante de se tentar entender, tinha a ver com uma certa consciência da importância, da importância intelectual, da importância política também, num certo sentido, da constituição de instituições e de trabalhos de pesquisa em ciências sociais no país. Que isso aí, isto em si mesmo, era importante. E, de alguma maneira, justificava eventuais estranhas alianças que nós éramos obrigados a fazer para que isso acontecesse. E que não se faziam com facilidade. Eu e o Moacir, essa história da Fundação For, para nós, não foi muito fácil de engolir. Esse negócio, neste momento, a gente ficar nessa relação tão forte com a Fundação For. Mas era isso e isso, né? Que é 70% naquela ocasião de financiamento para a América Latina, para o ensino superior, era da Fundação For. Exatamente. Aliás, depois acho que seria bom a gente ter um certo bate-bola mesmo, em verificar só uma pessoa. Não, eu acho que isso realmente é que a gente vai precisar ter. Não, e depois o papel da Fundação For é um papel também complexo. Não podemos dizer que eles eram apenas, digamos assim, um braço da CIA. Pode ser até que houvesse alguma coisa nessa direção. Mas houve até um filme sobre o golpe no Chile, em que aparece um ex-funcionário da For que tinha trabalhado no Brasil e que acabou tendo um papel político importante no Chile, na defesa do pessoal que estava sendo perseguido pelo golpe do que estava acontecendo no Chile. Então, é, tudo é muito, realmente é bem complicado. E entre nós mesmos, talvez houvesse alianças que depois se romperam. Quer dizer, eu acho que a luta contra a ditadura fez com que gente que, na verdade, depois dividiu-se, do ponto de vista político, nessa época estivesse junto. Eu acho que isso é uma coisa interessante também de a gente pensar o que era isso que nos juntava e o que que, na verdade, estava sendo ocultado por essa luta comum contra a ditadura. Então, eu acho que essa consciência da importância da constituição institucional de um centro como este aqui, é que a gente precisa entender esse tipo de pensamento. É um tipo de pensamento que, inclusive, nessa época, fazia uma divisão interessante entre, digamos assim, o que nós que queríamos fazer pesquisa, pesquisa concreta, e valorizar o ambiente universitário, de certa maneira, eu acho que nós nos opunhamos estruturalmente, digamos assim, a um certo pensamento mais ensaístico que era dominante nessa época na intelectualidade brasileira e que não tinha a ver com a instituição universitária. E, de alguma maneira, não é que nós não participássemos disso, porque essas coisas todas se misturavam. E as revistas da época, as revistas intelectuais, as revistas culturais em que nós escrevíamos, mas que, aos poucos, se delineava uma certa diferença entre essas pessoas que eram, assim, mais os ensaístas, os grupos que, por exemplo, que, em vez de ter os pós-graduação, não tínhamos pós-graduação, mas nós tínhamos grupos de estudo informais. Aliás, às vezes, eu tenho saudade disso, porque havia um certo amadorismo, mas também uma certa gratuidade que depois nós perdemos, porque hoje tudo tem que ser calculado em função do currículo látice. Naquela época, não. Naquela época, nós nos reuníamos horas e horas em grupos de estudo por espontânea, nossa espontânea vontade para fazer leituras dos autores que, naquele momento, pareciam ser importantes para a gente percorrer. E isso é impressionante. Hoje, ninguém tem tempo mais para esse tipo de coisa. Eu tenho saudade disso. Aliás, eu pensei que, com a aposentadoria, quem sabe, precisamos fazer um grupo dos aposentados, quem sabe, para voltar a fazer esse tipo de coisa. Mas o fato é que começou a se diferenciar desse amálgama todo as pessoas que apostaram na universidade, na instituição universitária e na pesquisa. Eu acho que, por exemplo, um tipo de pensamento que eu acho que marcou essa diferença era o interesse pelo estruturalismo. Havia um interesse difuso pelo estruturalismo entre os intelectuais, mas nós tentávamos marcar a nossa diferença, dizendo, mas nós não estamos... Nosso interesse não é apenas o interesse abstrato ou intelectual difuso, é o interesse de transformar isso em instrumento de pesquisa. Eu acho que é isso também que fez parte desse esforço, inclusive o esforço que a gente fazia com o próprio marxismo, que era para nós uma referência importante na época. Não era o marxismo apenas para uma discussão ideológica, mas era o marxismo como instrumento de pesquisa. E aí o autosser foi uma referência muito importante nessa época e eu acho que o que se fez aqui foi um trabalho que teve um certo pioneirismo, porque as relações entre a antropologia e o marxismo nunca foram muito fáceis. Mas nessa época, eu acho que em parte, inclusive porque isso era dominante na época internacionalmente, mas também por causa do contexto em que nós estávamos, eu acho que fez-se um esforço nessa direção, do ponto de vista da pesquisa, que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Então, em 1968 se constitui o programa, que tem uma importância em si mesmo, mas também pelo fato de ele ter sido o primeiro, foi o primeiro PPGAS, não lembro disso? Aliás, nós nem falávamos PPGAS na época, eu acho que fui eu que inventei essa círcula, quando eu fui... PPGAS, pois é. que serviu de modelo, pelo fato de ter sido o primeiro, serviu de modelo. Mais tarde, eu inclusive me vi no papel, quando eu começava a ser avaliador de CAPES e tal, visitando as outras instituições que se formaram posteriormente a nós, de reclamar, vem cá, vocês estão fazendo tudo igualzinho ao Museu Nacional, vocês não querem fazer alguma coisa de diferente, não? Porque virou um modelão, de alguma maneira, que de alguma maneira nós precisamos até, eu acho que outros precisavam, brigar com outro modelão, porque ficou tudo muito igual. O que tem suas vantagens, você se sentir em casa, em qualquer lugar que você chegasse, mas, por outro lado, eu acho que também tinha os seus problemas. Então, a gente se constituiu no final de 68. Trabalho de campo para mim, que eu não vou falar muito sobre isso, porque não vai dar tempo, começou antes, então, antes do programa. Por isso, porque eu me inseri na pesquisa do Roberto sobre colonialismo interno no Brasil, e que, de alguma maneira, os outros, os etnólogos daqui da casa, quem estava aqui, era o Roque, Laraia, o Roberto da Mata, o Melati, de alguma maneira, estiveram envolvidos com isso. Os trabalhos desse pessoal, que eu acho que depois ficaram um pouco conhecidos sobre contato, digamos assim, sobre relações interétnicas, de alguma maneira, depois, na obra deles, isso aí ficou como uma espécie de pré-história, mas eu acho que é interessante se recuperar isso. Então, como eu tinha me formado formalmente em sociologia, o Roberto me viu, o Roberto era o grande estrategista, que tinha papel para todo mundo. estudo. Então, o meu papel, era como a tradição aqui, era a tradição de estudo com as sociedades indígenas, e ele estava interessado na questão do contato, então, o meu papel nisso foi ser o que estudava o lado, digamos assim, brasileiro do contato. E foi assim que eu fui ao campo a primeira vez com o Roque Laraia. Isso foi em 66, em dezembro de 66. Foi assim que começou. E, com isso tudo, eu já tinha muito trabalho de campo feito, acabou que a minha tese, a minha dissertação de mestrado acabou saindo relativamente rápido. Então, com isso, eu, e foi a primeira, né? E eu, eu, eu já, não é? Primeiro mestre. E, por acaso, por coincidência, eu já, os professores do programa já receberam, eu estou trazendo mais um exemplar porque eu não sei se a biblioteca do programa recebeu ou não. O Alfredo também não sabia. Não? Então, eu vou deixar aqui. porque o Alfredo Wagner, que é um outro ex-aluno nosso, não tão antigo, mas que, também, desta época que nós estamos tratando aqui hoje, ele hoje dirige um programa chamado, um programa importante, projeto de cartografia social da Amazônia, junto à Universidade Federal do Amazonas. Ele resolveu iniciar uma coleção de antropologia da Amazônia e inaugurou, e inaugurou essa coleção com a republicação dessa primeira dissertação de mestrado do programa, então, eu vou deixar aqui para a biblioteca, mas os professores já receberam. O texto está datado, não tem tanta importância assim, mas tem uma introdução do Alfredo que é muito boa e que tem a ver com o que nós estamos tratando aqui hoje. Ele faz, digamos assim, uma reconstituição do campo intelectual, digamos assim, da época, a partir da minha dissertação. Então, torna-se mais um pretexto para se pensar esta época que está muito bem feita. Eu acho que vale a pena, eu acho que deveria ser a leitura obrigatória para os alunos deste programa essa introdução do Alfredo, porque eu acho que dá uma ideia disso que nós não vamos poder, na verdade, falar tanto aqui que não vamos ter tempo. E tem também umas fotografias de época e uns documentos, uma coisa assim, na introdução do Alfredo, que eu acho que são interessantes. Então, eu vou deixar aqui para a biblioteca do programa. O que eu, então, o que eu acho que, o que que era esse, eu que só queria marcar um pouco isso, quem sabe depois outros dizem coisas mais interessantes a respeito. Essa esquizofrenia, digamos assim, que nós vivíamos, que era viver esse ambiente de regime militar e, de alguma maneira, diversos de nós tinham atividade política fora do programa e, ao mesmo tempo, estar aqui com esse ar de acadêmicos sérios que não gostavam do blá, blá, blá intelectual sem consequência, é assim que nós vimos o que se fazia em outros círculos, e que iriam ser, seriamente, estar interessados na pesquisa, porque a pesquisa era um valor em si mesmo que, eventualmente, teria, então, um papel político. E tinha, na verdade, um papel político porque, se nós examinarmos os temas que eram tratados na época, havia, de fato, às vezes mais explícita, às vezes mais implicitamente, uma questão de políticas importantes que estavam envolvidas aí, mas que nós queríamos abordar pelo viés da pesquisa, o que não significa que nós não fizéssemos outras coisas fora do programa, daí esta esquizofrenia. Logo nesse começo do programa, em 68, até houve um momento em que a coisa não era tão esquizofrêndica assim, porque em 68 era a época das grandes passeatas, dos grandes movimentos, e por detrás das passeatas havia a organização dos diversos grupos que compunham as passeatas. Passeata é apenas a face invisível. Então, nós nos engajávamos no movimento dos professores e coisas desse tipo assim. e não poucas vezes nós saímos daqui direto para as passeatas. E isso juntava alunos e alguns dos professores. Roberto nunca foi conosco em uma passeata, mas ele se resguardava. E esse negócio dele se resguardar eu acho que é outro elemento interessante da gente pensar. Fazer outras coisas que às vezes nós nem sabíamos direito o que ele estava fazendo. Mas acontecia isso. Depois é que eu acho que na medida em que a coisa ficou foi apertando mais é preciso se resguardar mais. Então a esquizofrenia aumentava. Mas a gente tinha atividades fora daqui. No meu caso pessoal isso acabou fazendo com que eu tivesse envolvido num inquérito policial militar. Não consegui encontrar a minha pastinha com recorte da época para vocês verem por exemplo o meu nomezinho numa lista que sai no jornal. É assim que saía. O encarregado do IPM não sei qual o IPM é o inquérito policial militar convoca tais pessoas para se apresentarem. E eu estava numa lista dessas que saiu no jornal. Mas aí que as coisas se juntam. Porque em função do programa fazia parte desse convênio inicial com a Fundação Ford duas bolsas de estudo no exterior. E uma delas foi para mim e a outra foi para o Gilberto. E eu saí na semana em que na verdade eu estava sendo procurado pela polícia. Então graças de novo ao programa e à Fundação Ford eu escapei de ser preso e torturado. Porque meu nome apareceu porque as pessoas foram torturadas. E aliás isso é outra coisa também da complexidade da época que às vezes também não se diz. muitas vezes nessas situações de tortura as pessoas davam os nomes. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa examinar hoje com mais tranquilidade o que isso significava. Mas eu nessa altura eu acabei esse recorte me chegou às mãos se não me engano em Paris onde eu estava e encontrei o Moacir lá e inclusive teve a oportunidade de assistir a defesa de tese do Moacir em Paris tudo isso em função de tortura. As coisas se juntavam de uma maneira que não era a história oficial digamos assim. E essa junção muitas vezes era até gozada porque depois que eu retornei eu estive fora na época do inquérito para o seu militar que é a época mais dura a época em que você está mais sujeito a ser preso e torturado e retornei quando o inquérito estava encerrado e já tinha sido entregue à justiça militar. Isso não significa que eu não pudesse a qualquer momento ser preso tanto assim que vários amigos meus que faziam parte do mesmo processo estavam na Europa e ficaram indignados e eu resolvi retornar porque tirava um pouco a áurea de exilados deles porque eu resolvi retornar. Mas havia um risco mas foi um momento digamos assim de decisão para mim podia ter ficado exilado havia até convite para fazer cursos na União Soviética mas eu resolvi retornar então são esses momentos que marcam digamos assim as conjunturas pessoais de cada um. Retornei e exatamente retornei durante o processo na justiça militar e foi interessante que na justiça militar eu tinha que ter duas testemunhas sim eu retornei nessa época eu ainda não era professor formante do programa isso é toda uma história que depois vocês têm que ver como é que nós acabamos sendo incorporados ao programa mas mas estávamos aqui quando a coisa toda esquentou para o meu lado eu me oferecia ao Roberto de cair fora mas ele não aceitou ele me manteve no programa apesar de que o que isso pudesse eventualmente significar de risco para o programa e quando eu tive que ter testemunhas na justiça militar a meu favor as minhas duas testemunhas de defesa foram o Roberto e o Luiz Castro Faria e o Castro Faria eles foram minhas testemunhas e eles lá diante dos militares e na época eu acho que eu nem avaliava no caso do Roberto o fato de que ele já tinha um passado político o que que isso significava para ele ele estava se expondo de alguma maneira numa situação como essa mas ele foi e aí coisas que até hoje eu não sei porque isso é exatamente uma esquizofrenia um episódio que eu já escrevi relatei no meu memorial que depois foi publicado numa coletânea chamado mais realistas do que o rei o Castro Faria diante dos juízes militares declarou que eu absolutamente não era subversivo porque aluno dele não tinha tempo para fazer a subversão até hoje eu não sei se ele acreditava no que ele estava falando ou não mas mostra como é que as coisas se juntam então em matéria de coisas se juntam outro episódio curioso é que eu retornei ao Brasil e depois durante o processo retornei retornei de livre espontânea vontade e passei a frequentar inclusive então a segunda auditoria da Marinha mas eu precisava voltar para a Inglaterra para 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 defender o doutorado porque eu voltei para fazer pesquisa de campo aliás essa pesquisa de campo depois tem outra coisa interessante a mencionar fazer pesquisa de campo e redigir boa parte da tese tinha que voltar para conversar com o meu orientador terminar a redação e apresentar o doutorado e só que para sair do país eu estando respondendo a um processo de justiça militar eu tinha que ter autorização do juiz do juiz lá da auditoria na qual eu estava respondendo esse processo então eu fui procurar o meu advogado de defesa que é uma figura que não sei se vocês têm visto ultimamente ele tem aparecido na TV fechada várias vezes é uma figura realmente fantástica que eu admiro muito que é amigo de nós todos que é o Modesto da Silveira Modesto era o meu advogado de defesa eu disse Modesto eu preciso dessa autorização do juiz para para deixar o país está bom então vamos lá conversar com ele e chegamos lá na auditoria e encontramos um clima de festa o clima de festa porque era aniversário do juiz então estavam todos muito felizes o próprio juiz estava feliz e tal e finalmente fomos recebidos no gabinete dele eu e o Modesto nos sentamos e aí o juiz se volta para mim ah o senhor é que é o antropologista do processo eu falei ah sim senhor pois eu gosto muito da antropologia ele falou ele me disse ah pois não o senhor já teve oportunidade de visitar uma favela ele me perguntou e eu nesta época eu achava melhor dizer que não porque eu jamais tinha pisado numa favela e eu disse não senhor pois aliás bom depois eu sei não é outra coisa mas aí ele disse assim pois o senhor deveria ir porque na favela o senhor que é antropologista encontrará espécimes vivos do elo perdido de que nos falava Darwin e eu dependendo da autorização dele para deixar o país para defender a minha tese de doutorado eu e o Modesto ouvido aquilo com sorriso amarelo e ele me deu autorização e eu saí do país mas eu só cito isso porque entrou antropologia entrou de alguma maneira a minha identidade antropológica dessa maneira o que aliás tem a ver com outra parte dessa complexidade que a gente vivia não era só a fundação fora havia digamos assim da parte de digamos assim de setores importantes do regime uma espécie de respeito pela vida intelectual que eu acho que isso é curioso quer dizer o intelectual tinha uma certa áurea em torno dele que talvez tenha se perdido com o tempo tanto assim que os manifestos intelectuais eram uma coisa que causavam um impacto que eu acho que hoje não causam mais apesar de que acabei de saber que houve um recente novo manifesto de intelectuais mas não é mais o que eles representavam nessa época então havia uma espécie de um respeito e havia um respeito e havia também uma vontade de instrumentalizar isso do ponto de vista digamos assim de uma ideologia desenvolvimentista e eu acho que de alguma maneira nós nos beneficiamos disso mas hoje inclusive estaria na hora talvez da gente pensar qual foi o preço que nós pagamos por isso até que ponto que de alguma maneira apesar de nós termos oposição ao regime nós não teremos sido contaminados por algum elemento de uma ideologia que de alguma maneira permaneceu perdurou e também eu acho que outra coisa de um exercício como esse que tem que fazer é que esses cortes não são absolutos 64 aliás isso acabou sendo tema da minha tese de doutorado e acabou de ser publicada no México no México também inaugurada agora eu vou deixar também aqui uma agora uma coleção de antropologia Brasil-México e essa coleção estou fazendo um parênteses e essa coleção foi inaugurada com a publicação de três livros que tem a ver conosco o Índio e o Mundo dos Brancos do Roberto Cador de Oliveira a Autopia Urbana do Gilberto e o meu Capitalismo Autoritário e Campesinado esses três inauguraram esta coleção e o meu tema do autoritarismo era um esforço que eu acho que isso é que fazia parte da nossa vontade intelectual de compreender o que estava acontecendo de tentar entender o que que era o autoritarismo brasileiro o que me fez pensar que na época isso tinha uma certa novidade de que o autoritarismo não foi inaugurado em 64 e não terminou em 85 diria eu agora isso acho que é alguma coisa que nós temos que pensar e então essa afinidade que acabou se dando entre nós e setores do regime militar eu acho eu acho que isso foi positivo num certo sentido permitiu que as instituições se formasse e por outro lado talvez a gente tenha pago um preço por isso que a gente precisaria avaliar melhor eu acho que deve-se mencionar desse ponto de vista institucional também então nesse caso a FINEP e o fato é que a pós-graduação se constituiu em boa parte entre nós durante o regime militar então eu acho que isso é alguma coisa que nós temos que pensar seguidamente inclusive nas conversas com colegas argentinos se faz um certo contraste entre o que aconteceu aqui e o que aconteceu na Argentina eu acho que é um exercício que a gente precisaria fazer eu vou para terminar sobre o trabalho de campo eu acho que eu teria outras coisas a dizer uma coisa que talvez eu quisesse mencionar com parte da esquizofrenia é que eu que tinha estava respondendo a um processo na justiça militar já nos últimos trabalhos de campo que eu fiz para o doutorado estava fazendo pesquisa de campo na mesma área onde já estava se implantando a chamada guerrilha do Araguaia coisa que eu desconhecia totalmente eu não sabia disso mas isso estava acontecendo e tanto assim que o Hélio Gasperi naquela obra dele em quatro volumes a respeito do regime militar no volume chamado ditadura escancarada o último capítulo dele é sobre a guerrilha do Araguaia e ele utiliza a minha dissertação para realizar a contextualização da área isso é interessante porque eu não sabia e os militares eu também não sei até hoje se eles sabiam demais a meu respeito e por isso sabiam que eu não tinha nada a ver com aquilo ou sabiam de menos porque teria sido natural que diante de uma situação como essa quando a guerrilha estourou que eu tivesse sido de alguma maneira entrado na lista do suspeito a não ser que eles realmente soubessem tanto que soubessem que eu não tinha nada a ver com isso mas havia também uma certa inércia burocrática as burocracias deles também eram muito divididas às vezes não se comunicavam entre si e a gente às vezes conseguia se beneficiar disso mas então essas estranhas alianças que nós realizamos tinha a ver inclusive com coisas que se davam dentro do governo e a FINEP foi muito importante para nós pessoas que depois vieram para cá espero que o Sérgio talvez fale alguma coisa sobre isso o Sérgio e o Afrânio por exemplo trabalhavam na FINEP e para que a FINEP isso já foi no momento seguinte de certa maneira substituindo a fundação for assumisse o programa ainda então fora da UFRJ foi importantíssimo o trabalho a presença do Sérgio e do Afrânio lá e isso foi porque havia uma afinidade uma possibilidade de diálogo com quem estava lá a FINEP e o figura importantíssima da época chamava-se Pelúcio que é uma figura que realmente da FINEP nesse momento permitiu graças a esse apoio não só a constituição do programa mas de muita coisa que se constituiu nessa época então essa complexidade toda é que eu queria que vocês não esquecessem disso e e e levar-se em conta eu não vou que resolveu a questão mas eu queria chamar a atenção porque eu acho que como nós como antropólogos não podemos celebrar ou não celebrar o que aconteceu é apenas fazendo as queixas a respeito de todos os vales que nós sabemos mais quanto quais são mas é tentar passar um pouquinho o que que era esse espírito o que que estava acontecendo então eu queria terminar lendo dois documentos que eu acho que de certa maneira expressam os dois lados dessa esquizofrenia eu encontrei uma carta do Roberto dirigida a mim de 30 de junho de 1971 quando eu estava na Inglaterra em função do doutorado e ele tinha saído aqui da direção do programa e estava em Harvard e então para você sentir um pouco o clima em que eu acho que é interessante ler porque fala de vários personagens que a gente conhece e ao mesmo tempo chama atenção o fato de que não há nenhuma menção à situação política coisa que talvez seja um pouco difícil hoje da gente imaginar o Roberto saiu foi substituído pelo Mata na coordenação do programa eu depois seria o substituto do Mata eu fui o terceiro coordenador depois que o Mata saiu então é nesse interregno que depois daí o Roberto acabaria indo para Brasília que ele escreve eu estava na Inglaterra aliás estava na Inglaterra não eu estava no intervalo entre uma estadia na Inglaterra e a seguinte Caríssimo Otávio ele adorava essas caríssimos otavíssimos macilíssimos coisas assim Caríssimo Otávio declinava os nomes declinava os nomes exatamente eu estou louco para ouvir a Estela antes tarde do que nunca estou agradecendo o excelente readings como um mimo que espero em Deus sempre seja eu realmente merecedor nem sei o que aqui está se definindo muito obrigado pela lembrança vocês sempre gentis e amigos estou certo que a esta altura você e o Mata já acertaram os ponteiros e quero crer que você já esteja com o curso programado foi nesse intervalo que eu estava aqui dará para ministrá-lo no próximo semestre seria uma boa coisa brindar a meninada entre parentes segundo o Mata temos novos alunos ótimos com o seu curso sobre campesinado com D eu não sei se esse curso foi o curso que eu e Moacir demos juntos deve ter sido 71 campesinado com D que é influência da origem da questão do campesinado entre nós seria outra conversa aqui que é hispano-americana aqui esse subtítulo do livro que saiu agora no México é o estúdio comparativo para capitalismo autoritário e campesinado então ele fala em campesinado o seu curso sobre campesinado diga-me em que pé estão os entendimentos com o programa mas posso ir lhe adiantando relativamente a outros professores obrigado que o programa contará para semestre que vem com o Terence Turner ao Cida Ramos e o Ken Taylor entre parênteses ambos recentemente casados ele controlava muito também os casamentos esses três formarão a turma entre aspas estrangeira mais o pessoal da casa esse início do programa também a gente contou realmente com muita gente de fora para constituir o programa muita gente que não era estritamente antropólogo o grupo vai ser forte daqui de longe tenho acompanhado o que posso naturalmente sempre dependente das informações que me chegam porém não posso reclamar porque o mata é de uma regularidade epistolar comovente enviando-me verdadeiros relatórios semanais Gilberto e Ivone lembre-se que o Gilberto foi com a outra bolsa eu fui com uma para a Inglaterra ele foi com outra para o Texas Gilberto e Ivone estão trabalhando bem aqui e depois eles saíram do Texas parece que Cambridge está fazendo bastante bem para ambos pois finalmente conseguiram chegar a um lugar civilizado nestas terras do novo mundo Gilberto procura estudar as associações portuguesas em Cambridge e cidades circunvizinhas enquanto Ivone aceitando uma sugestão minha trabalha com o problema da identificação étnica dos portugueses negros cabo-verdianos suas pesquisas embora breves pois não disporam de muito tempo prometem ser bastante interessantes ambos estão bastante motivados conversa de carta formal né parece incrível mas estamos reconstituindo aqui parte do nosso grupo do Rio além do Gilberto e Ivone o Sandy está aqui Sandy Shelton Davis uma figura também importante para nós e que também veio aqui por causa da Fundação For de alguma maneira além do Gilberto e o Sandy está aqui contratado para trabalhar um ano e chegaram ontem os Mangê o Patrick e esposa lembra-se para ficarem em Cambridge até outubro trabalhando na tese de PHD com a próxima chegada da Estela em setembro mais David e eu David Mabry Lewis temos como ver uma extensão do programa em Harvard poderíamos até somar o Klaas Klaas Wortmann que talvez você não conheça mas de fato eu não conhecia o Klaas nessa época porque o Klaas tinha ido para Bahia conheci depois você não conheça mas foi meu aluno em 1957 e 1958 nos cursos do CBPE CAPES CBPE CAPES sempre baseado em pesquisas educacionais talvez a senhora vá falar sobre esses antecedentes eu não falei dessas coisas antecedentes do programa no museu onde o Mata cursou o Rock cursou Estela então foi meu aluno em 1956 nos cursos do CBPE CAPES e atualmente é professor na Universidade Federal da Bahia Klaas acaba de ser aceito para doutoramento em Antropologia Social em Harvard e não será difícil atraí-lo para um dos nossos nichos Rio ou Brasília receba aquele abração do velho amigo Roberto então isso é impressionante a apresentação do Roberto que é bom para onde o cara vai como é que ele vai é exatamente eu quis ler isso que dá um pouco o clima da época de alguma maneira e vejam retrata muito ele retrata muito ele então essa é uma face do programa a outra face que eu queria trazer para vocês para encerrar exatamente para chamar atenção para essa esquizofrenia essa esquizofrenia de alguma maneira era vivida também com uma certa tensão por nós e mesmo essa contenção acadêmica sobretudo para aqueles que eram mais envolvidos politicamente às vezes era um pouco difícil de suportar mas nós tivemos aqui muitos alunos que tinham ou tinham tido atividades políticas no sentido forte do termo para a época não preciso entrar em detalhes mas nós tivemos isso e isso fez com que um deles que é o Jorge Eduardo que é a Saravedra Durão que foi meu orientando o Jorge Eduardo num determinado momento um pouco exasperado dizia mas isso aqui está parecendo o Jardim dos Pise e Contini se referindo ao filme da época então quando nós marcamos essa reunião aqui eu mandei uma mensagem para o Jorge dizendo Jorge você que foi o inventor dessa história de Jardim dos Pise e Contini você tem que ir lá para conversar um pouquinho sobre esse Jardim dos Pise e Contini e ele me respondeu com essa carta aqui que eu vou ler para vocês para encerrar minha participação caro Otávio no dia 29 estarei em São Paulo para uma reunião do Conselho Curador da Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos de cuja diretoria faço parte gostaria muito de participar dessa conversa no museu para poder somar a minha voz aos depoimentos que com autoridade e conhecimento de causa recuperarão a memória do importante papel do PP Gás no período da ditadura como autor da comparação da realidade do PP Gás nos anos 70 com a situação narrada no filme de Vitório de Sica e reverência praticada há mais de 40 anos não quis confiar exclusivamente na minha memória que me dizia que eu fizera essa comparação pela angústia de me sentir no museu numa situação análoga a dos irmãos Fins e Contini que desfrutavam de uma situação aparente de paz e conforto enquanto fora dos muros da sua vasta propriedade o fascismo se preparava para fechar o círculo em torno da vida de toda a comunidade judaica e de sua família essa alcunha dada por mim ao PP Gás logo transcendeu o escopo do seu autor acho que se consolidou o significado que foi apontado na tese da Leilá outra aluna nossa defendida em 1993 entre aspas citando a tese da Leilá esses eram os tempos em que se cunhou o apelido de jardim dos Fins e Contini para o PP Gás o que mostra a disposição de engajamento com que um grupo procurava se distinguir dentro da academia ou imaginar outras posições fora dela resolvi recorrer ao Google e nele buscar a sinopse do filme encontrei o seguinte no final dos anos 1930 em Ferrara Itália os Fins e Contini são uma das importantes famílias da cidade são aristocratas ricos e judeus mas eis que os italianos fascistas se aliam aos alemães nazistas dando início a perseguição dos judeus os ricos Fins e Contini irão abrir os portões de sua mansão para abrigar os amigos perseguidos vou reler essa frase isso é uma releitura dele do que ele mesmo tinha dito antes os ricos Fins e Contini irão abrir os portões de sua mansão para abrigar os amigos perseguidos o final da sinopse vem bem a calhar o excelente grupo de professores que como você imprimiam um sentido de resistência ao PP Gás em plena ditadura se destacaram sempre pelo espírito de solidariedade e pela disposição de abrir as portas do PP Gás para abrigar os perseguidos pessoalmente lamento não poder comparecer para expressar a minha dívida de gratidão com você Moacir e nossa saudosa Lígia tenho um carinho muito especial pelo José Sérgio e Rosilene Rosilene minha colega da primeira turma do programa que está aqui presente nós somos dessa primeira turma do programa tenho um carinho muito especial pelo José Sérgio e Rosilene que se empenharam com uma generosidade extraordinária para ajudar a me preparar para entrar no PP Gás depois da reprovação na prova oral na primeira tentativa tenho certeza de que mais do que uma conversa no museu é a recuperação da memória dos projetos interrompidos pela ditadura e de como esta impactou os trabalhadores o campesinato e os povos indígenas que revela o quanto foi importante para a história e o conhecimento deste país a trajetória desse grupo de pesquisadores e professores constituído por vocês quando os sociólogos paulistas diziam que o pessoal do PP Gás tinha mania de estudar lugares que não apareciam nos mapas isso poderíamos falar mais a respeito disso isso era para nós motivo de orgulho acho que este espírito faz falta ainda hoje quando voltam os grandes projetos de desenvolvimento incapazes de reconhecer os direitos das populações nos territórios um grande abraço Jorge Eduardo então acho que esses dois textos de alguma maneira mostram um pouco esse clima que a gente vivia de alguma maneira complementar mas esquizofrênico ao mesmo tempo obrigado 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 obrigado